Tectónico é o tema desta semana, mais especificamente a dança do momento, inspiradora de tendências, viagens, looks e lifestyle. As escolhas desta semana são Tecno-Hot. Aqui ficam elas. Tecno-Hot. Imaginem uma mistura entre Hip Hop e Tecno em que as pernas e os braços se parecem mexer de forma independente. Nasceu a nova dança da cena. Este estilo surgiu nos clubes de Paris e está a conquistar as pistas de dança do mundo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Paris était déjà hot mais maintenant Paris est très hot. Moi, j'aime bien manger l'omelette du fromage avec la fenêtre ouverte et Jean-Louis vient ici. Le tectonic a conquisté la cité et on voit dans la roue des personnes qui dansent à Paris. Pour 70€, la E-Dreams leva-nos en low cost até à Cidade de Dança. Au revoir. C'est votre monde de trésor. Et dans la roue, tu peux voir, tu peux te voir. En Paris, fica a discoteca mais cool do mundo. Chama-se Metrópolis. E foi na sua pista que se travou a primeira batalha deste estilo de música. Sente que é por lá que param os campeões do estilo. ... ... Curiel Andaluz! Loguinho! Tu dicones, on va pas se faire Encore un plan gros saco De quel plan tu causes, tu oses A francesa Guéle é uma das cantoras mais cool deste movimento. Há uns 24 anos é considerada a rainha do eletro-francês. E esta sua versão remixada do Cose de Garçol é um dos seus livros mais curtos. O movimento também já chegou a Portugal com a força que viaja aquilo que é cool. Os Tecno Movers são o primeiro grupo por cá. Eles reúnem-se na Praça do Comércio todos os dias às 3 da tarde. E quem quiser pode passar por lá e experimentar dar-nos passivos. A primeira batalha travada em Portugal aconteceu em Fevereiro e está a ser. Acabéis. A primeira batalha travada em Portugal. Ter um look tectónico até pode ser simples. A regra é usar a roupa toda muito justa. Falo das calças justas até baixo e das t-shirts florescentes. O cabelo usa-se com cortes assimétricos. Como exemplo nas grandes marcas de moda, temos as coleções florescentes de Versace ou Dior, em conjuntos muito estudados. Rise é o documentário realizado pelo famoso fotógrafo David LaChapelle, que mostra com cores vivas e fortes que a dança pode ter um caráter social. Em Los Angeles, ele acompanha um grupo de jovens que deixa de batalhar nas ruas com armas para passar a fazer a pista de dança. Com estilo. É Tecno-Pacífico. É Tecno-Pacífico. Faltam menos de 200 dias para a Tecno-Pacífico. parede de 2008. E já há quem não faça mais nada senão praticar os seus passos de dança. No ano passado, sob o modo da reciclagem e também em Paris, esta dança fez furor na parada. Este ano esperamos pela de setembro. Até lá. Treinam-se. Everything counts in large amounts. We are ready. A Tectonic Media é uma empresa de mídia digital direcionada para a criação de conteúdos multiplataformas. A empresa, cujo nome é claramente inspirado na dança Tectonic, criou um genial site chamado Cover Awards. Na prática, neste site, eles dedicam-se exclusivamente a falar mal das capas de revistas e jornais de todo o mundo e a dar as últimas notícias sobre a indústria dos mínimos. É hot, né? Porque tudo que é hot tem site, aqui fica o site desta nova nova. A não perder de vista. Para a semana, mais novidades e mais um hotspot. Outro Obrigado.